Bem-vindas e bem-vindos ao CSA TV, o seu canal de notícias das Américas em português. Seguem agora os nossos destaques. A Organização Pan-Americana da Saúde alerta que os países da América Latina e do Caribe não têm vacinas suficientes para imunizar as suas populações contra o Covid-19. Segundo a Cepal, a América Latina retrocedeu 20 anos em relação aos índices de pobreza. E a OIT aponta que o Brasil está entre os países da região com mais trabalhadores demitidos durante a pandemia. E a CSA realizou as oficinas prévias ao 4º Congresso Continental, marcado para os dias 20 a 23 de abril. E a Organização Pan-Americana da Saúde alerta que a América Latina e o Caribe não têm vacinas suficientes para imunizar as suas populações contra o Covid-19. A Organização Pan-Americana da Saúde informou que os países da América Latina e do Caribe não receberam um número suficiente de vacinas para imunizar as suas populações. Ao mesmo tempo, a organização indica que serão necessárias medidas urgentes para garantir a igualdade no processo de vacinação nos países da região. Segundo Jarbas Barbosa, subdiretor da OPAS, o tema do acesso equitativo é urgente para a saúde global. Segundo ele, a América Latina e o Caribe estão recebendo muito menos vacinas do que o necessário, sendo fundamental garantir o acesso mais rápido e amplo, que passa tanto pela fabricação de vacinas quanto pela cooperação entre os países. E o Panamá detectou 15 casos de 4 cepas mais contagiosas de Covid-19. As autoridades sanitárias do Panamá informaram que encontraram 15 casos de 4 cepas de Covid-19 consideradas mais contagiosas e que 87% dos infectados já se recuperaram. Trata-se de um caso da cepa da Califórnia, um da do Reino Unido, um da sul-africana, três da brasileira P2 e nove da P1, todos na região metropolitana da capital do país. De acordo com o chefe nacional de epidemiologia do Ministério da Saúde, Leonardo Labrador, além da P1 e da P2, foi detectada no Brasil outra variação da Covid-19, que é potencialmente mais contagiosa e que no Panamá foram redobrados os esforços para evitar a sua entrada no país. Desde o dia 31 de março e após a confirmação de casos, os viajantes procedentes da América do Sul devem apresentar um teste negativo e submeter a outro teste no aeroporto permanecendo cinco dias em quarentena para entrar no país. O Panamá acumula 359 mil casos confirmados e 6.136 mortes após mais de um ano de pandemia. Segundo a Cepal, a América Latina retrocedeu 20 anos em relação aos seus índices de pobreza. Segundo a Cepal, o ano de 2020 foi marcado pelo retrocesso de 12 anos nos índices de pobreza e de 20 anos nos de extrema pobreza na América Latina. O aumento da pobreza está ligado à pandemia de Covid-19 por afetar aos trabalhadores informais. Isso se somou à ocupação de mulheres em tarefas de cuidados, impactando tanto em aspectos laborais como nos de convivência doméstica, de acordo com o relatório Panorama Social da América Latina 2020. Segundo a Cepal, o investimento em políticas sociais e a criação de políticas de renda básica fazem parte do catálogo de medidas possíveis para mitigar os efeitos da crise econômica, social e sanitária que assola os países da América Latina. E na Colômbia, 70% das empresas demitiram os seus trabalhadores durante a pandemia de coronavírus. Segundo o relatório da OIT de impactos da Covid-19 nas empresas privadas formais da Colômbia, cinco áreas foram mais afetadas, fazendo com que houvesse maior perda de empregos durante o ano de 2020. As áreas são comércio, a indústria, a arte, a administração pública e a construção civil. Durante os meses mais críticos da pandemia, 3,4 milhões de pessoas desempregadas estavam vinculadas a uma dessas cinco áreas, 70% do total de empregos perdidos. A OIT também informou que a Colômbia, seguida pelo Chile, Brasil, México, Peru e Argentina, é o país com maior porcentagem de empresas que demitiram trabalhadores pela pandemia em 2020. E a CSA realizou oficinas prévias ao seu 4º Congresso Continental, marcado para os dias 20 a 23 de abril. A habilitação destes espaços faz parte do processo de acumulação política realizado pela CSA e suas afilhadas para fortalecer a sua capacidade de articulação e de construir a sua política como um processo coletivo e participativo. Disse a Rádio Mundo Real, a secretária de Política Sindical e Educação da CSA, Jordânia Orenha. A Confederação Sindical convidou representantes de todas as suas organizações afiliadas para participar das oficinas prévias e o público em geral a acompanhar as transmissões online. As oficinas foram sobre os seguintes temas. 12 de abril, gênero, perspectiva de gênero e justiça, para onde vamos como movimento sindical? 13 de abril, proteção social, estratégia sindical sobre reformas dos sistemas de proteção social frente ao futuro do trabalho. 14 de abril, transição justa, a perspectiva regional da transição justa, para onde estamos indo? 15 de abril, igualdade racial, a luta pela igualdade racial nos sindicatos e no mundo do trabalho. Conforme afirma a CSA no seu site, o objetivo das oficinas é o de contribuir para o debate do 4º Congresso da CSA, buscando transformação e fortalecimento em um mundo do trabalho que muda rapidamente e no qual os sindicatos desempenham um papel social e político fundamental. Eleições na América do Sul. Os peruanos voltarão às urnas para o 2º turno e o Equador já definiu o seu próximo presidente. A jornada eleitoral do último domingo levou equatorianos e peruanos às urnas. No Equador, Guillermo Lasso será o novo presidente com 52,50% dos votos, 5 pontos acima de Andrés Arauz. No Peru, Pedro Castilho, candidato do Partido Peru Libre, obteve 18,4% dos votos, enquanto a candidata do Força Popular, Keiko Fujimori, o seguiu com 13,2%. Ambos disputarão o 2º turno marcado para o dia 6 de junho. E o Banco Espanhol BBVA convocou os sindicatos para negociar demosições de funcionários. O Banco BBVA iniciará, a partir desta sexta-feira, as negociações com sindicatos de diferentes categorias para realizar demissões coletivas de funcionários de serviços centrais, como a rede comercial da entidade na Espanha, com cerca de 2.500 escritórios. No final de 2020, o Banco contava com 29.330 funcionários e os de entidades que foram adquiridas como o do Banco Sabadell. O Banco anunciou que adotará uma série de medidas no primeiro semestre deste ano. A decisão responde, de acordo com a entidade financeira, ao momento do setor, em um contexto de profunda transformação marcada pela adoção acelerada dos canais digitais por parte dos clientes. Alguns analistas estimam que a demissão de aproximadamente 8.000 funcionários através da fusão do CaixaBank e do Banquia e de cerca de outros 1.500 com a fusão do Unicaixa, Banco e o LiberBank, o que representa 9.500 empregos a menos. O presidente do BBVA, Carlos Torres, declarou a necessidade de flexibilizar as normas trabalhistas para eliminar a precariedade e a temporalidade dos vínculos, assim como a taxa de desemprego na Espanha. Segundo ele, temos que ter um mercado de trabalho mais flexível, que permita que as contratações sejam mais eficientes e elimine essas duas feridas que temos, da temporalidade e da taxa de desemprego tão alta. Mas se o banco realizar todas as medidas de redução de pessoal anunciadas, somadas às demissões do Banco Santander, os cortes chegariam a 17.875 trabalhadores na Espanha. E no domingo passado, os bolivianos elegeram os governadores de quatro departamentos. Essa e outras notícias no próximo bloco. No domingo passado, os bolivianos elegeram os governadores de quatro departamentos, incluindo os departamentos de La Paz e de Pando. A eleição do segundo turno fechou o ciclo de instabilidade política e social que abalou a Bolívia desde o golpe praticado contra Evo Morales. Na Colômbia, o governo publicou um decreto que regula a fumigação de áreas com plantações ilícitas usando o glicosfato. A substância considerada cancerígena havia sido banida desde 2015 e preocupa médicos e ambientalistas. O presidente do Haiti, Jovenel Mois, se comprometeu a instaurar um governo de unidade nacional quanto antes. O anúncio foi realizado na última quarta-feira, após a renúncia do primeiro-ministro haitiano, Josef Jutte. E o chanceler, Claudio Josef, foi investido como chefe do governo interino com a promessa de enfrentar com urgência a onda de insegurança que assola o país. O governo boliviano lançou uma campanha internacional pela liberação das patentes das vacinas e medicamentos contra o Covid-19. A iniciativa busca garantir o acesso igualitário e maior efetividade da política de vacinação em todas as regiões do planeta. E na Colômbia, milhares de vítimas do conflito armado se manifestam pacificamente. Na Colômbia, as vítimas da violência dos conflitos decidiram contar as suas histórias por meio de uma manifestação pacífica. Diante de fachadas de instituições como a da Comissão da Verdade no Dia Nacional do Conflito Armado, as pessoas que sofreram diversos tipos de violência fizeram uma colcha, que simboliza milhares de quilômetros de resistência. Segundo explicaram, as mulheres que participaram no processo de costura junto a ex-combatentes e familiares de desaparecidos. Essa é uma nova forma de denúncia que as vítimas colombianas encontraram, inspiradas nas arpigeiras chilenas que denunciavam, em seus bordados, a ditadura de Augusto Pinochet. O ato simbólico consistiu em investir a Comissão da Verdade, entidade originada do acordo de paz realizado na Colômbia e que ouviu as histórias pessoais de mais de 15 mil vítimas do conflito armado no país. De acordo com o Registro Único de Vítimas na Colômbia, quase 18% da população sofreu algum tipo de violência oriundo do conflito armado no país. E a pandemia de Covid-19 dificulta o combate a outras doenças, como o mal de chagas. O dia 14 de abril é conhecido como o Dia Internacional da Luta contra o Mal de Chagas, uma doença que afeta cerca de 6 milhões de pessoas em todo o mundo e mata cerca de 10 mil pessoas ao ano. É transmitida pelo barbeiro e pode causar danos irreversíveis e potencialmente mortais no coração e em outros órgãos vitais, caso não seja tratado. O Dia Internacional tem a função de disseminar informações sobre a doença e chamar atenção para suas consequências potencialmente fatais. Na América Latina, o mal de chagas causa mais mortes do que doenças como a malária. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 75 milhões de pessoas correm risco de infecção, a maioria delas em populações mais pobres. Em geral, o tratamento contra o mal de chagas dura 60 dias e cerca de 20% dos pacientes o abandona devido a efeitos colaterais graves que incluem intolerância gástrica, erupções cutâneas e problemas neuromusculares, segundo explicam os pesquisadores. Novos tratamentos buscam reduzir o tempo de tratamento para duas semanas com uma eficácia similar e com menos efeitos colaterais. E o Japão jogará no mar água contaminada pela usina nuclear de Fukushima no mar. A decisão gerou reações de países vizinhos como a Coreia do Sul, que exigiu maior transparência em relação ao tratamento dado e aos possíveis impactos ambientais da medida. A Coreia também exigiu medidas específicas por parte do Japão para certificar a segurança da população. A água contaminada procede do sistema de resfriamento dos núcleos dos reatores nucleares danificados, assim como dos aquíferos subterrâneos contaminados com isótopos radioativos. As autoridades japonesas consideram que o líquido despejado não gerará riscos para a saúde, já que os níveis radioativos liberados pelo ar estariam abaixo dos estándares sanitários nacionais ao serem misturados com água marinha e defendem que essa é uma prática habitual na indústria nuclear de outros países. E no Chile, mais de 5.600 toneladas de salmão morrem em decorrência de problemas ambientais. No sul do Chile, mais de 5.500 toneladas de salmão foram retiradas da região dos lagos. As autoridades confirmaram que a catástrofe ambiental se deve ao crescimento de uma maré de algas nocivas produzida, de acordo com especialistas, pela mudança climática. A floração de microalgas, que deixam os peixes sem oxigênio, afeta às semanas as regiões que lideram a produção nacional de salmão, representando 88% da produção total do país. O volume retirado foi transportado por barcos e caminhões e levados a uma estação de tratamento para evitar o dano ambiental. O Greenpeace Chile emitiu um alerta sobre o impacto do fenômeno sobre o ecossistema e a biodiversidade da região, ameaçando a vida de peixes, corais e outras algas. O Chile é o segundo produtor mundial de salmão, depois na Noruega, e no ano de 2020 as exportações do país totalizaram 4 bilhões de dólares, com uma perda de 14% com relação ao ano anterior. E eu sou o Carol Coelho, desde a sede continental da CSA, em Montevidéu, no Uruguai. Muito obrigada por nos acompanhar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.